Nesse vídeo de hoje eu entrei na conta de um amigo meu que tem a famosa Triple Dark Blade E além disso a gente bugou ela, deixou ela gigante e conseguimos fazer coisas incríveis Então se vocês querem ver tudo que aconteceu no vídeo, já assiste o vídeo até o final, deixa o like e vamo lá Bom galera, nesse vídeo de hoje eu tô aqui na conta do Leonardo né, que é o meu mano lá que eu tinha feito um vídeo com ele tá ligado Onde a gente tava trolando a rapaziadinha se passando de Hip Indra e de My Game E hoje a gente tá aqui na continha dele velho, porque a gente vai fazer a boa moleque, acho que vocês já viram pelo título O que é que a gente vai fazer hoje mano, vocês tá ligado que essa espadinha aqui que o pai tá na mão, você conhece essa daqui né pai Você conhece essa daqui né, essa daqui não é pra todos não tá Galera, tirando os youtubers né, os youtubers gringos que tem essa espada aqui, são poucos os players normal que tem tá ligado Tirando o Leonardo, acho que só deve ter mais alguns mano, não são muitos tá ligado A maioria que tem é youtuber O que a gente vai fazer hoje é basicamente bugar ela e deixar ela gigante mano E além disso, o Cap vai seguir nós nessa aventura Sabe por que mano, que você vai seguir nós nessa aventura? Porque a gente vai solar todos os bosses do CA2 mano, juntos mano E aí o que que acontece mano, eu vou miar eles usando a minha 3 espadas gigantes, tá ligado E aí o que que vai acontecer? Você vai finalizar eles utilizando a fênix e o passo a fênix patrão Pô, show de bola véi, show de bola Daquele jeitão É mano, é isso Agora vamos fazer a quarta pô, a quarta pô É isso, ó o meu pet aqui patrão Eita Rapaz Ó o meu pet patrão É meu pet aí patrão Rapaz, eu quero nem saber, eu vou até fugir Fuja O que que acontece? Pra fazer esse bug, a gente precisa da Buda Então você vai ficar aí mano, tá ligado? Você vai ficar aí, eu vou aqui no café Na verdade não precisava véi, meu Deus, o que que eu fiz véi? Galera, eu tô muito burro mano Agora, do nada tá ligado Agora que eu lembrei que dá pra quebrar as coisas direto do shopping, véi Nega, é muito burro mano, meu Deus A gente vai precisar da Buda Eu espero que a dele tenha despertado, com certeza né Ó, tá despertado, é pelo menos isso pai Aí o que que a gente vai fazer? Pro bug funcionar, a gente tem que se transformar e puxar a espada ao mesmo tempo de uma sequência bem rápida Não foi É, nunca vai de primeira véi Foi Ó Cara Meu Deus, olha que isso Que isso aqui véi Corre pai E o Haki, o Haki É doido mano, que bagulho, que troto véi Ah não, não, mas galera, vou mandar o papo pra vocês tá Se vocês já assistiram algum vídeo com alguém fazendo esse bug com essa espada, filho Que atire a primeira pedra, duvido mano Até hoje eu nunca vi um vídeo com alguém fazendo com essa espada aqui mano Primeira vez véi Eu vou sentar o dedo aqui no boss, e aí você finaliza ele, tá ligado? Bora, bora Já, já dá um ataque nele e sai de perto Pronto Aí já vai contar pra você Regaçar, regaçar com ele Contou, contou? Contou, contei, eu peguei 4 níveis Boa, boa, boa Mano, só tem um problema, eu vou ter que ficar fazendo esse bug toda hora Porque a gente vai ter que dar TP no... Na verdade não, eu não vou fazer o bug de novo não Porque o outro boss é muito perto, tá ligado? Ele é próximo Vamos andando É aqui ó, vem andando Vem nesse pique aqui ó, que é rapidinho Ah, você tá de boa, você vem voando né? Ah, suave O cara do voo da Félix é um pouco lentinho, mas dá Ah, mas melhor que nada né pai Melhor que nada, melhor que nada Bom, chegamos no próximo boss, que esse é o cara da mole Ele tá calvo, patrão Os bosses tá calvo no jogo, mano É muita energia, pô Bom, agora eu vou finalizar ele, yes Agora cara, ó, o próximo boss que é mais próximo É o Don Flamingo ali daquela mansão zona Só não sei se ele tá spawnado ainda Então bora lá dar uma olhadinha né, rapidão Vai tá, ele vai tá spawnado Bom rapaziada O Don Flamingo, que é o próximo boss que a gente vai derrotar aqui Já spawnou E mano, só pra avisar capa Ele tem duas vidas tá esse boss aqui Já deixei ele na próxima vida Taca ele aí Toma Boa, agora eu vou finalizar Já era E aí, contou? Acho que eu sei porquê Acho que é porque esse boss você tem que dar uma porcentagem de dano É, eu dei pouco dano, pô Meu Deus Rapaz, você deleta os bichos também, pô Aí é osso Muito OP, muito OP Ah, mas Se é a dois, pô A conta do cara tá level máximo Aí não dá, né, patrão Aí não dá, né Aí é como se estivesse matando aqueles mamacos nível 1, tá ligado? É tipo isso Dá nem graça, dá nem graça Bom, o próximo boss que a gente vai derrotar é o Fugitora, mano E ele fica Aqui, ó Chega mais Mano, esse fica meio longe Acho que é melhor nós usar o portal Na verdade, dá pra nós ir andando Vamos largar de preguiça Ah, vem voando, é Vem voando acompanhando o pai Bora Vem pra cá, patrão, ó Vou pegar essa ponte aqui, ó Pô, o Cardio Zara, ele cria terapia aí, bora Bom, rapaziada Chegamos no próximo boss E agora o Fagi Tá mais conhecido como o Fugitora, mano Já deu um hitzinho Vai, eu vou dar mais um hitzinho Continua atacando Cuidado, mano Que se ele acertar você, é F, esse pá Tá aqui tranquilo Boa Jogamos o cara pra fora do mapa, velho Ele tá aqui, ele tá aqui Tá focado em mim ainda Cara, acho que já conta Que ele não é igual ao do Flamengo, não Mas ataque mais aí, pô Vambora Ataque mais, aque mais Use mais Usa a Fênix, pô Senão não vai upar a Fênix, não Você usou a Ioro Só foi ataque só, pô Boa, agora já finaliza Contou? Boa Contou, contou Cinco níveis 178 Eu acho que, mano Eu não sei se eu vou conseguir Até o Smoke só no dash, velho Eu espero que sim, tá ligado? Porque se eu cair na água aqui Eu vou de base, pô Pode morrer nada Mas bora lá, bora lá, bora lá Ó Vou tentar, patrão Será que o pai chega lá só no dash? Yes Será? Boa, 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 boa Ei, patrão Deu pra chegar, papai Bom, chegamos no próximo bó Sendo ele o Smoke, que toma um pau por lá Yes Tá aquele aí, patrão Eita Pera aí Deixa eu dar mais um combinho duplo Pera aí Chute Pau Ah, você errou, pai Que isso, patrão Errei não, pô Errei não Então vai, vai, vai Errou Meu Deus Qual é, pai? Qual é, pai? Errando tudo aí Pera aí, pera aí, Smoka. Ele teleporta, rapaz. Ele é apelado. Nossa, agora o povo vem. Agora o povo tudo, velho. 190, 12 levels. Bora, bora, bora. Próximo boss. Bom, de próximo boss agora, a gente já derrotou o Smoka. Próximo boss é o Waking Ned Waste Admiral, que no caso seria o Brabo. O que fica lá no castelão, tá ligado? Fala com esse mano aí, pô. Tem como você comprar a cor de haki aí, ó. É a Slim Green. Tenta comprar aí, pô. Custa 1.500 fragmentos. Ah, você nem encontrou. Bom, você tem quantos fragmentos? Passa a mão ali por cima do dinheiro. Mas eu acho que ele não libera eu, não. Tá falando, sorry, Yor, Aula, Aura, Ability, Noss, Strong e tudo bem. Eu acho que a minha alma aqui não é forte. Não tá no máximo. Seu aqui não tá no máximo, é isso aí. Se eu comprei pro mano aqui, nem sei que coisa, mas comprei. Bora pro próximo boss agora. Bom, galera, chegamos no próximo boss. Eu tive que bugar de novo a Yoro, né? Por causa que a gente teve que usar a portal pra vir até aqui. E bora lá, mano. Esse aqui tem bastante vida, tá? Você tá ligado que esse aqui dropa XP pra caramba, velho. Então, ataca ele aí bastante e fuja, mano. Eu não vou upar aqui, rapaz. Eu não vou upar bastante. Bora, mano, bora, mano. Porque ele tá quase caindo, mano. Ataca mais ele, mano. Meu Deus, morreu, velho. Morreu? Não, 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 não. Ele não me mata fácil assim, não, pô. Taca ele, taca ele, taca ele. Taca mais, ataca mais, mano. Mais um hit. Toma. Meu Deus, pera, pera. Fica rápido. Ó. Mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Vai finalizar ele, finalizar ele. Pera. Agora. Boa. Boa. Rapaz, mais 10, 12 níveis de novo. Ó, peguei ali, Brady Key, hein? Yes. Yes. Você já tem a Rengoku já? Não. Dropou alguma chave? Não, não. Ah, mano, qual é, mano? Tá, beleza. Então, bora pro próximo boss. O Tid Kuiper. Que é um boss que fica um pouco longe também. A gente vai ter que usar a portal de novo, galera. É pra ir andando até lá, mano. Nem dá, teria que pegar a barca. É melhor a gente ir na portal mesmo e buga de novo. Chega mais. E é isso, patrão. Bom, agora o que é que acontece, pai? A gente vai ter que bugar de novo, galera. Vou ativar aqui de novo a Buda. Isso. Bora. Fazer aquele bugzinho de cria. Ó o Rip Indra gigante. Yes. Caramba, tá ficando bom, hein? Tá fazendo tudo de primeira agora, pô. É, patrão. Ó o ballzinho aqui, ó. Pô, chegamos aqui no último boss, né? Sendo os bosses spawnáveis, a gente tem o Lau também. Só que eu acho que o Lau a gente não tanca. A gente pode tentar, pelo menos. E bora lá, mano. Ataca ele aí, Cap, já pra deixar ele miado. Que aí o pai só vai finalizar pra fazer a boa, pai. Engraçado. Eu tô com a sensação que essa fruta não dá tanto dano, pô. É. Não, mas é porque, tipo assim, além de você não tá level máximo, ela não tá despertada, né? Ainda tem isso. Vai dar, dá bastante, dá bastante dano. Tipo, bastante dano consideravelmente. Nada também é absurdo, né? Eu tenho que equipar alguma capa aqui também, que eu não tô usando. É isso, tem que pausir. Tem que ataca aí. É. Aí foi. Será que já dá pra finalizar, mano? Será que já conta? Mais uma vez, mais uma vez. Ah, velho, já conta. Você tá com ponto em fruta, né? Isso? Tô. Ah, então não. Então já conta. Então vou finalizar, vou finalizar. Já ele, finalizou. Dormiu de fruta, pô. Tô com fruta. Pode ir, então. Tipar a conta, pai. Será que vai dropar alguma coisa? Vamos ver se você é cagado. Dropou alguma coisa? Chave de água. Ó, chave de água? Ô, louco. Isso aí é pra poder, acho que fazer a V2 do estilo de luta de água, mano. É, dos homenspeches. Mano, eu dropei um negócio aqui, eu não sei se o cara já tinha, ele já tinha, acho que ele já tinha. Mano, ele não tinha o tridente, mentira, velho. Ó, já ajudou o parceiro da conta? Ele não tinha o dragon tridente? Duvido, mano. Ah, não, ele já tinha, ele já tinha, ele já tinha, pô. Você é louco, eu achei que não tinha, não. Eu dropei, dei sorte. Cara, o cara tem tipo o catano, mas não tem esse, tá ligado? Mas ele não tem as espadas tudo, não. Existem 37, ele só tem 32. Pô, rapaziada, pra fechar com chave de ouro e nada mais justo, a gente vai tentar derrotar o LAL, mano. Só eu e ele, tá ligado? Eu acho que eu tampo até porque o cara tá de tripô e ouro, tem uns acessórios muito bom e ele também tem 30 milhões de balt, né? Dá muito buff, tá ligado? Mas bora lá, mano. Qualquer coisa eu poderia até usar a Buda, pra ser um pouco mais OP. Mas eu não vou usar a Buda, não. Eu vou equipar alguma fruta aqui que dá pra stunar, tá ligado? Vou usar tipo um ice, apesar que ele não tem ice permanente, mano. Deixa eu ver quais frutas ele tem permanente aqui. Ele tem a pata. Ó, pronto, ele tem a dogue. Vai ser perfeito, mano. Bora lá, velho. Tá, vou puxar aqui. 3, 2, 1, foi. Eu acho que é a primeira vez que você derrota um lava, hein? Mas, Brão, pera aí. Meu Deus, velho. Eu não buguei, velho. Ah, velho. Será que ele vai deixar o bugar? Mano, tenta não morrer, pelo amor de Deus. Deixa eu burrar aqui. Só fica fugindo. Só fica fugindo até o bugar aqui. Eu vou ficar voando aqui, pô. Dá nada, não? Isso, só fica fugindo até o bugar aqui. Pelo amor de Deus. Ah, velho. Vamos dar um desconto. Vamos solar ele normal. Vai, eu vou usar a Buda, velho. Eu não quero perder, não, velho. Meu Deus, velho. Ele cortou eu no ar. Bora, mano. Eu acho que não vai dar pra bugar, não, mano. Eu vou usar a Buda mesmo pra pelo menos a gente tentar ganhar ao invés de perder. Caraca, ele só acerta esse ataque em mim, mano. Vai, dá... Mano, dá uns danos nele. Senão você não vai ganhar nada, não, pô. Pior que pra você acertar ele complica, hein? Eu só tô conseguindo acertar por causa da Buda, pô. Mas, mano... Cara, eu já arranquei quase metade da vida. Vai dar pra gente ganhar, pô. Rapaz, meu Deus, eu sou miado, velho. Preciso me recompor aqui. Pera aí. Vai, vai. Foge, foge, mano. Ativa o haki e foge, mano. Eu vou usar aqui a skill da Fenix de regenerar. Meu Deus, mano. Ele não para de usar isso. Mano, ele não dá nem dano em mim. Coitadinho do Lau, mano. Pô, rapaziada. Já estamos quase derrotando aqui o Lau. Só que, tipo, o tempo tá correndo, velho. Se eu não correr, eu não vou conseguir derrotar ele. Você morreu, mano? Não, não, não. Tô ouvindo, tô ouvindo. Não, então segura aí, pô. Tô quase derrotando ele. Tô quase derrotando, tô quase derrotando. Bora, 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 bora. Pô, velho. Tem tempo, velho. Tem que ser rápido. Vai, 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 vai. Mano, para de se teletransportar, parceiro. Meu Deus. Aí, derrotei. Ganhou alguma coisa? Upei uns níveis aqui. Quente, frio. Eu ganhei o item. Que item? Ah, o chapéuzinho dele, pô. Aí, ó. É bom, pô. Já usa. Já usa aí, ó. Aí, missão concluída, cara. Derrotamos todos os bosses do CA2 utilizando a Triple e Ouro. Bugada ainda, tá? Só não contou o Lau porque, mano. O Lau é muito chato. Tive que usar a Buda. Não teve jeito, cara. Para poder ajudar o Mano Cap aqui a aproveitar e completar a primeira raid dele. Acho que é a primeira raid lá o que ele faz, tá? Comenta aí se vocês gostaram. E se vocês quiserem que a gente faça um vídeo desse, não só no CA1, mas também no CA3, comenta aí que a gente vai estar fazendo esse videozinho para vocês, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Falou. E eu fui.